Já queria começar esse vídeo mandando um recado pra Pipico Pipico é minha pica Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Esse Vídeos Feliz demais com essa vitória aí hoje, né? Vitória já aí na nossa estreia da Copa do Nordeste Contra um adversário que sempre foi muito chato aí com a gente, né? Que é o Santa Cruz, a gente já teve alguns históricos de jogos lá que foram complicados Aqui no Barradão também costuma endurecer, apesar de nunca ter ganho, né? No Barradão, o Santa Cruz nunca ganhou do Vitória no Barradão Mas é isso aí, estreia com o pé direito na Copa do Nordeste A gente que tem uma expectativa muito grande que o Vitória consiga se sair melhor aí esse ano na Copa do Nordeste Mas antes de começar a falar do jogo, queria agradecer a todo mundo que participou da live ontem Pra você que não tá sabendo, pra você que tá chegando agora de Marte, como diz meu amigo Thiago Scheng Eu fiz uma live ontem aqui no canal com meu brother, Léo Santiago A gente conversou, trocou ideia sobre algumas experiências em viagens que a gente já teve Como é viajar, qual é a sensação, o que que precisa pra viajar, qual é o seu planejamento E contamos muitas resenhas, né? Bastidores, histórias engraçadas, perrengues Então se você não assistiu, recomendo que você assista Tá um pouco longa, a gente fez aí quase 4 horas de live Mas apesar de tá grande, eu acho que a galera curtiu bastante aí pelo feedback lá no chat na hora da live Beleza? Então agradecer a todo mundo aí que participou e tamo junto Bom galera, confesso que pra esse jogo eu não tava muito otimista, né? A gente teve um desempenho no jogo passado contra o Atlético de Alagoinhas Que não me agradou muito, como eu falei no vídeo anterior Mas sinceramente o Vitória me surpreendeu O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito chato Primeiro tempo de poucas oportunidades Um primeiro tempo muito truncado, apertado E foi um jogo chato E pra quem assistiu o jogo aí na Fox Percebeu que a resenha, a coisa mais legal e divertida do jogo Foram as resenhas que o narrador ficava falando lá, né? Que a galera mandava no Twitter As resenhas de Pititingas de Dias Dávila Sardinhas de Tinga, né? As sardinhas também colaram lá pra zoar E comentaram, ah, mandando abraço aqui da Granja, do Paulo Carneiro Então foi uma resenha muito engraçada O narrador, como provavelmente não tinha o conhecimento aí das resenhas Foi largando, foi largando E passou o primeiro tempo praticamente todo aí Falando essas resenhas do Twitter No segundo tempo acho que alguém deve ter chamado a atenção dele nos bastidores E aí ele não falou mais nenhum Inclusive tem até um vídeo de Yuri, né? Que não sou eu, mas eu postei lá na página como se fosse eu Que ele mandou aí um abraço pra Sardinhas de Tinga O Yuri tá assistindo direto de Sardinhas de Tinga E aí acredito eu que por uma conversa de Rodrigo no vestiário Uma conversa ali com os jogadores O Vitória voltou com outra postura O Vitória voltou muito melhor Adiantou suas linhas, pressionou o Santa Cruz Não deu espaço pro Santa Cruz chegar O Santa Cruz que sinceramente eu esperava que vinha mais organizado Por ele já ter um entrosamento maior aí Mas não apresentou risco nenhum a Vitória ao longo do jogo No momento nenhum eu fiquei com medo de o Santa Cruz abrir o placar E aí no segundo tempo o Vitória volta com outra postura Volta apertando mais, pressionando mais Impondo o jogo e é assim que tem que ser no Barradão O Vitória no Barradão a não ser que pegue um time que é muito ofensivo Um time com muita qualidade técnica Quando no contrário tem que se impor mesmo Tem que ir pra cima, mostrar que no Barradão O Vitória vai jogar pra frente, vai jogar pressionando E aí foi isso que aconteceu Numa bela jogada de Fernando Neto Que foi o craque aí da partida, né? Elogiado por muitos A gente vai comentar um pouquinho de Fernando Neto aqui também Tabelou ali com o Van e Van que, como o meu amigo Léo disse lá na live dele Já tenta esse chute de fora aí de três dedos há muito tempo, né? E nunca resultou em gol E hoje, felizmente, conseguiu aí fazer esse belo gol E mesmo depois do gol, Vitória continua em cima Vitória continua pressionando Que é uma postura que a gente não tá acostumado a ver, né? A galera aí tá ligada que Vitória geralmente faz o gol e recua E não foi isso que aconteceu Vitória continua em cima, continua pressionando o Santa Cruz As alterações também de Rodrigo Chagas, né? Tenho gostado bastante Colocou Ítalo, né? Tirou o Léo Kovic Que pra mim ainda não mostrou o desempenho que a gente espera dele Tirou o Vico também Que apesar de muito esforçado na partida Não rendeu o tanto quanto esperado Muito apagado Bolota também, Soares, né? Pra quem não conhece aí Que jogou com a camisa 10 Também não apareceu muito E ele tirou esses jogadores Colocou Ítalo, que é um jogador muito habilidoso Fez gol aí na partida passada Pedro Henrique Que sinceramente eu não conhecia Mas também acho que pode vir mostrar um futebol bacana aí E aí o Vitória em ponto de jogo Pegou um contra-ataque com o David Que é um jogador que eu tenho gostado bastante também Acredito que possa evoluir muito ainda aí ao longo dos jogos Pegou a bola lá na área do Vitória Cruzou o campo todo sozinho praticamente E aí o jogador do Santa Cruz Parece que teve um apagão ali Um AVC Tropeçou E saiu caindo por cima de David O que resultou em pênalti Muito bem cobrado por Fernando Neto Fernando Neto, craque da partida aí E aí já vi muita gente aí no Twitter No Instagram Ah, quem falou mal de Fernando Neto, né? Pede desculpa ao cara Não sei o que, não sei o que lá E assim, eu acho que Fernando Neto Ainda não rende o tanto quanto a gente espera dele É um jogador que oscila muito Como oscilou ano passado na Série B E faz bons jogos E passa três jogos fazendo jogos meia boca E jogos ruins Então acho que não é um jogo que a gente tem que já Endeusar Fernando Neto E falar Ah, nós temos um armador Eu acho que Fernando Neto vai bem em algumas partidas Como foi hoje, né? Foi eleito o craque da partida lá E aí a gente espera que ele continue Tendo esse rendimento Que ele continue jogando como ele jogou hoje Mas não adianta nada jogar como ele jogou hoje E chegar nas próximas duas, três partidas Ficar apagado em campo Que é o que a gente costumava ver na Série B Com esse resultado O Vitória é líder do seu grupo Conseguiu aí seus primeiros três pontos Já vi muita gente também comentando aí Já desesperada Meu Deus, vamos pegar o Ceará Vamos pegar o Ceará O Ceará que é o atual campeão da Copa do Nordeste Foi muito bem aí na Série A A gente tem um histórico péssimo contra o Ceará Gente, calma Vamos ver as coisas boas desse jogo hoje Curtir, respirar Curtir seu domingo aí E aí Semana que vem a gente vê esse jogo contra o Ceará Eu acho que é um jogo que não tem dúvidas Não existe dúvidas que o Ceará é favorito A gente entra como franco atirador Nesse jogo contra o Ceará Mas futebol é aquilo Futebol é jogado E vai que, sei lá O Vitória tá em um dia bom O Vitória tá em um dia iluminado A gente consegue aí Ganhar do Ceará Ou ao menos O que pra mim não seria ruim É um empate Obviamente dependendo das circunstâncias aí do jogo Porque tem jogo que termina empatado A gente fala Se o Vitória tivesse pressionado mais um pouquinho Jogando um pouquinho melhor Poderia ter ganho Mas vamos com calma É um adversário difícil É um adversário que o Vitória vai sentir dificuldade Mas faz parte Copa do Nordeste A gente vai pegar esses adversários Série B Vão ter adversários muito piores No caso melhores E é isso aí E falar também um pouquinho Da contratação de Valta Eu antes de gravar esse vídeo Um pouquinho antes de gravar esse vídeo Já vi lá no Instagram Que Valta foi anunciado Desde quando começou Essa especulação Eu não gosto muito de falar especulação Aqui no canal Porque assim Aqui na imprensa da Bahia A gente vê muita coisa errada Assim Na imprensa E aí a gente vê Não sei vocês Mas eu já acompanhei um pouquinho mais de perto Na época que trabalhava lá no BFC Acompanhava algumas coisinhas de bastidores E aí tem muita gente que lança o nome Especula e tal E lança com muita responsabilidade Às vezes Nem é aquilo mesmo E o cara já tá lançando o nome e tal Então já tiveram diversos casos aí De Ah a Vitória vai contratar não sei quem Quando vê não dá certo Porque nem tava negociando Então eu não gosto muito de comentar especulação Acho que a galera fica na agonia também Querendo saber se vai contratar Se não vai Calma Quando o cara for contratado Quando o cara for anunciado Todo mundo vai saber Então o Valter foi anunciado hoje Desde que começou esses rumores aí Que eu comentava com alguns amigos Que eu era contra essa contratação Não por não achar Valter um bom jogador Pelo contrário Eu acho ele um bom jogador pra caralho O atacante matador Não tem nem o que discutir O que ele fez no Goiás O que ele fez no Atlético Paranaense Eu não lembro como foi o desempenho dele Eu lembro que no Goiás ele foi muito bem No Fluminense foi relativamente bem também Mas Valter é um jogador Que tem muito problema extra-campo Com questão de indisciplina Principalmente alimentar Eu dei uma olhada no Instagram dele agora Ele tá até aparentemente mais focado Mais magro Mas assim Aqui no Vitória a gente tem um histórico De jogadores virem pra cá E sei lá o que acontece Não sei se é porque acham que aqui Não vai ter cobrança Se a diretoria não cobra o tanto quanto deveria Mas eu acho que os jogadores vêm pra cá E dão uma relaxada Não sei se Ah, não vai ter cobrança da torcida Vou fazer o que quiser A gente não tem um histórico de torcida Cobrar tão incisivamente Como a gente vê no Sul Aquela coisa de ameaça Violência Não que eu seja a favor Mas a gente não vê muito aqui na Bahia E aí muitos jogadores vêm pra cá Como se fosse uma colônia de férias Vêm pra cá Acha que vai curtir Que vai pra balada e tal Vai fazer o feijão com arroz ali no jogo E todo mundo vai aceitar Então a gente já tem esse histórico De jogadores vêm pra cá E cair muito de rendimento Tanto de disciplina Quanto de preparo físico mesmo E como ele já é um jogador Que tem esse histórico De pecar muito na questão alimentar A gente também já teve jogadores aqui Que a gente viu que tinham problema alimentar Tipo o Nixon Na época tava muito gordo E tem até um áudio de Paulo Carneiro Que ele mandou lá reclamando Que a taxa de gordura do elenco Tava muito alta E eu acho que isso aí pode ser uma coisa Que venha a prejudicar Nessa contratação Mas pensando pelo lado positivo Vai ser uma contratação Que vai ser por produtividade Eu não sei exatamente se é por gol Por jogo que ele participou E o Vitória ganhou Mas é uma coisa assim O contrato por produtividade Dos males O menor Mas na minha opinião Eu não traria Acho que é muito bom jogador Mas essa questão disciplinar Pesa muito Mas espero que daqui A 3, 4 rodadas 5 rodadas Ao longo do ano A gente volte nesse vídeo Pra comentar Que eu estava errado Tomara que ele esteja aí Fazendo muitos gols E a galera vindo comentar aí Que eu estava errado Então é isso aí rapaziada O próximo jogo da Copa do Nordeste É contra o Ceará A gente vai intercalando aí Também com o Campeonato Baiano E vai ser no sábado Às 16 horas Então espero que o Vitória Faça um bom jogo lá Que a gente continue aí Nessa pegada de hoje Contra o Santa Cruz Vale lembrar também Que o Santa Cruz Querendo ou não É um adversário Que é Querendo ou não Fraco tecnicamente Tem aí Muitas dificuldades financeiras Um clube que passa Com muitas dificuldades financeiras Então pra mim Não é um jogo ainda Que é parâmetro Não é festa ainda Não é Ai meu Deus Esse time maravilhoso Então vamos com calma Beleza? Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto